A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso 2. Lemos assim, e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Bençopotâmia antes de habitar em Arã. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Que maravilha saber que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Arã. Quero falar no dia de hoje sobre dos elementos da glória. Encontramos aqui em Atos 7, 2, o Deus da glória. Como esse Deus é glorioso, ele é o Deus de toda a glória. Romanos, capítulo 5, versículo de número 2. Romanos 5, 2. Lemos assim, na carta de Paulo aos romanos. E qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O Deus da glória e a esperança que nós temos da glória de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 21, o apóstolo escreve, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Hoje nós estamos na liberdade da servidão da corrupção, mas seremos libertos para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória. Primeira carta de Paulo aos coríntios, no capítulo 2, versículo de número 8. Primeira coríntios 2, versículo 8, lemos assim, A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. O Senhor da glória foi crucificado naquela cruz. Note que o Deus da glória é também o Senhor da glória que morreu naquela cruz. Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, Senhor da glória. Segundo a carta de Paulo aos coríntios, no capítulo 4, verso 4, lemos, Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho é o evangelho da glória e ele é cheio de luz, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho da glória, o Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, O Senhor da glória, o evangelho da glória de Deus em Cristo. Lemos também ainda em 2 Coríntios 4, 6, Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória se encontra na face de Jesus Cristo. Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, o Senhor da glória, o evangelho da glória, o conhecimento da glória. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai da glória. Vos dêem seu conhecimento, Espírito de sabedoria e de revelação. Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, Senhor da glória, Senhor da glória, Evangelho da glória, conhecimento da glória, o Pai da glória. E ainda em Efésios 1, 18, diz, Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riquezas da glória. Portanto, nós já temos aqui oito elementos da glória. O Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, o Senhor da glória, o Evangelho da glória, o conhecimento da glória, o Pai da glória e as riquezas da glória. Vamos para a carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Tito 2, 13, lemos assim, Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento da glória, nós estamos aguardando esse aparecimento da glória, que será através da vinda de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 5. Lemos, e sobre a arca, os querubins da glória, os querubins da glória se encontrava no propiciatório, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Os querubins da glória, o Deus da glória, a esperança da glória, a liberdade da glória, o Senhor da glória, o Evangelho da glória, o conhecimento da glória, o Pai da glória, as riquezas da glória, o aparecimento da glória, os querubins da glória. Vamos ainda em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 14. Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 14. Lemos assim, em 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ô glória a Deus, o Espírito da glória repousa sobre nós. E para encerrar, 1 Pedro 5, 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Participantes da glória em que há de se revelar. Dois elementos da glória. O Deus da glória. A esperança da glória. A liberdade da glória. O Senhor da glória. O Evangelho da glória. O conhecimento da glória. O Pai da glória. As riquezas da glória. O aparecimento da glória. Os querubins da glória. O Espírito da glória. O Espírito da glória. E participantes da glória. Glória a Deus para todos sempre. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal. Clique na foto redonda. Irá aparecer o menu. Clique no playlist. E ali você vai encontrar 225 pastas. Ali de assuntos como escola dominical. Aulas de teologia. Personagem do Novo Testamento. Personagem do Antigo. 100 orações da Bíblia. As orações de Gênesis ao Apocalipse. Vai encontrar vídeos da réplica da Arca de Noé. Vai encontrar também uma pasta do Museu da Bíblia. Se você descer até lá embaixo, na primeira pasta, o Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, Gênesis, Amalaquias. Toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém e amém.